Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro participou pela manhã de um evento com funcionários da Caixa Econômica. Veja os detalhes. O presidente Jair Bolsonaro disse que o primeiro passo para mudar a situação do país é confiar nas pessoas e se emocionou ao lembrar do atentado que sofreu em juiz de fora durante as eleições no ano passado e lembrou o fato de ter feito indicações baseadas em critérios técnicos para o comando dos ministérios e também para o comando das empresas públicas. Todos têm 100% de liberdade para escolher os seus subordinados. O que eu quero de você na ponta da linha é produtividade. O evento Nação Caixa reúne cerca de 1.400 pessoas entre gestores e empregados do banco. A ideia aqui é aliar a atuação dos gestores e técnicos para que os objetivos do banco sejam alcançados. O uso da pele da tilápia como substituto temporário para a pele humana é o tema de uma pesquisa de 9 anos de um médico brasileiro. Foi assim, lendo o jornal, que Marcelo Borges, médico e pesquisador, teve a ideia de usar a pele de tilápia no tratamento de queimaduras. Esse tipo de tratamento está em fase de análise. A tilápia funciona como um curativo biológico, ela tampona a ferida, ela veda, ela adere como se fosse uma cola, permanece por vários dias. Isso faz com que haja uma redução tremenda no risco de infecção. O procedimento ainda é experimental e só é usado em alguns estados. Só depois que a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, concluir as análises é que pode ser expandido para todo o país. Enquanto isso, o tratamento segue da maneira tradicional aqui no Brasil. O Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília, é referência no assunto. O único enxerto definitivo no paciente é o enxerto da própria pele dele. E é aí que a pesquisa do doutor Marcelo Borges pode ajudar. A cada ano, são cerca de um milhão de novas vítimas desse tipo de acidente. Quem trata a queimadura acompanha isso com muito interesse, exatamente para que isso se transforme finalmente num produto autorizado pela Anvisa. E o médico Marcelo José Borges participou da live que o presidente Bolsonaro faz todas as quintas. Drasticamente é a dor. E o tempo também de tratamento, também diminui? É, diminui em um dia nas queimaduras de segundo grau e quase dois dias nas queimaduras de segundo grau profundo. E a aparência, no final, entre o tratamento tradicional e de dilápia, também fica melhor com a dilápia. E o governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto